Ser professor na Escola SESI, para mim, é desafiador. A todo momento a gente tem uma sala de aula totalmente diferente da tradicional. Aqui os nossos alunos, eles buscam sempre ser protagonistas da própria aprendizagem. Nós, professores, a gente aprende a mediar esse processo e torná-lo mais significativo para o meu aluno. Então, todo dia quando a gente entra em sala, a gente quer ser a diferença naquele dia para eles. Então, esse desafio é o que nos motiva sempre a buscar muito mais. O grupo de professores enriquece. Os alunos são maravilhosos pelo quesito de quererem participar das aulas. Eles se sentem à vontade, eles têm interesse nas aulas, porque é diferente. É uma proposta de deixar de decorar e passar a entender o processo. Amostras de iniciação científica, de ciências, no nosso caso específico, elas nos trazem muito conhecimento e muita aprendizagem coletiva, né? Que é uma das propostas da escola, é o trabalho colaborativo. Então, o meu aluno, ele sai daqui com uma ideia, ele vai para a mostra e ele amplia horizontes, ele traz novas ideias até para os próprios colegas, né? E para nós, professores, também, porque a gente vai para um evento, a gente vê aquela evolução que o nosso aluno está tendo. Todo professor, ele tem que amar o que faz. Essa profissão, ela precisa ser realmente de corpo e alma. Quando a gente é professor, a gente está desempenhando um papel que vai ser essencial na construção do meu aluno. Porque eles vão passar por esse processo, mas eles vão sempre lembrar. Nós, querendo ou não, nós deixamos marcas, né? Então, que sejam sempre as mais positivas possíveis. E aí, querendo ou não, nós deixamos marcas, né? Então, eu vou passar por esse processo, né? E aí, querendo ou não, nós deixamos marcas, né? E aí, querendo ou não, nós deixamos marcas, né?